Música Ó, aqui ó, ó, na humildade ó, ó, pega essa daqui ó, Mac 10, Mac Rush Feliz A gente, ó, flash aleluia aqui, ó, passou aqui na encruzilhada, ó, flashzinha pro alto, vira e toma Meu Deus do céu, ele ensina, a Y ensina, velho, ele ensina, velho Flash vai abrindo, vou com calma, o round bem cadenciado, bem tranquilo, bem calmo Agora começa a estar acelerada, a AMD já encaixa uma bala na RTT, encaixa a segunda bala na Bibi A Jane leva a primeira, é trocada pela AMD que já tá na sua terceira eliminação Nani e Catarina, sozinhas Única jogadora pra cá, vem a AMD, leva a primeira, leva a segunda e é 5k pra AMD, que que é isso? Boa, Liminha, vamos, vamos, Liminha Matei um cimento e morri Que isso, Liminha, já morreu o cara O cara vai vir seco, vai apagar a molotov, vai querer Bebê, caiu, bebê, bebê, bebê Vai apagar a molotov e querer vir Vai passar Dois de cima, embaixo, atrás de pava Tô falando, velho, tô falando, vem porque tá fechado Falei ainda, cantei a caçapa, velho Falei, o cara vai vir, vai apagar a minha molotov e achar que é bagunça Acompanho! Inclusive, sete da manhã eu vou acordar Pra, na live lá do, do Apoca Que eu vou assistir e depois da corrida eu vou Eles me, eu não sei se pode falar Não pode falar, não pode, não falei nada, não falei nada É, não vai O Alê está de Zeus, velho É possível, ele tá parado em algum lugar de Zeus Não vai ser o pato não, velho Ah, vai sim, mano Sabia, 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 velho Falei, eu sabia, tá fundo, fundo, fundo Eu sabia, velho Eu ainda falei, mano, eu não acredito, mano Flashes and smokes down, small gap to work with Shotzi, oh, PK drops as well And Zai Wu left standing to clutch it Finally, his moment has come As the bomb plant comes down, it's a 1v2 for him I'm trying to reposition both players out from this heaven angle And for Zai Wu, it's all about the information gathering Looking out to the event area, nothing coming through He heard a player drop down from that heaven position A couple of flashbangs, a call with the AWP Not looking the right way And now it's all down as shush Zai Wu backs off towards Squeaky Bomb gets tapped, shush in the open And Zai Wu's gonna clutch it out Olha, cadê o Liminha? Mano, tamo junto, muito obrigado Vocês perceberam, né, velho Que agora que o Liminha ficou famoso A gente perdeu o Liminha, né, velho F Liminha Agora o Liminha, mano Saudades Do Liminha a raiz, velho Eu vou olhar Liga Beleza Ah, não deu Bateu ali Nada Bateu ali Bateu aqui e voltou Era pra ser pop refresh Bati aqui Vinha fazendo um arco E caí aqui, ó Posso molar a tripla Mas não entrou Vai, 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 vai Correu o caixão É a USP desse cara, né Mano, esse parque é a stack B, rapaziada A stack B esse parque, viu, mano Fala, galera Tô aqui no meio do vídeo Só pra falar rapidinho Sobre a 1X Um site de trader esportivo Em que você pode ganhar dinheiro Se acertar os resultados dos jogos Clique no segundo link da descrição aí Dá uma conferida lá Ajuda também demais o canal Se você for lá Então é isso Agora fica o resto do vídeo E tamo junto Pode assistir Opa Nossa senhora Glocado 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 E não se admira, hein, Liminha Nunca Não, não, não Ó a faca, ó Vem, vem da back Vem Ô, Magode Que isso? Dá outro Cadê? Meu Deus Para, 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 para Ele caiu da cadeira, velho Da Instabilidade de energia Tipo assim Eu vou no posto aqui com o meu Mustang Fazer uma analogia aqui Eu não boto a galinha Luzina mais barata Boto Pelo menos a média Porque se você já está comprando Um Mustang Você não vai colocar Luzina mais barata Você não vai colocar Álcool no Mustang Você só coloca a mais barata, Lê? Puta que pariu A Letícia só abastece Luzina mais barata Vai arrebentar o motor Só a mais cara? Meu Deus Só a mais cara É a do meio Vai O boleto vai vencer Minha filha Meu Deus Opa Olha o time Olha o Code O Code é safado Ele está atrás da parede Não tomou a flash Cara, não tem jogada mais Codezira que essa Ele está anti-flash Atrás de uma parede Ele só morre se os caras Jogarem 5H nesse corner E tem um cara bobo no meio Atrás da porta Que vai morrer para ele primeiro, velho Então o Rain Ele pode até morrer aqui Sem matar ninguém O Code vai matar os dois, velho Se tiver três O Code vai matar os três, velho Olha lá Que delícia Morre aí, bobo Tom Vantagem Falou É É assim que pensa O cérebro do Code, velho Eu sei disso Porque eu era Esse cara do meio, velho O setup do Code Aqui, Code e Rain Não liga o setup Aqui em Code Briga primeiro, Rain Não está aqui, Code Relaxa, não pica E o Code Code, você é aranha Code, você é aranha Você não picou Ele não picou Mas é o seguinte Tem o Xereta Tem sempre o jogador Xereta Que toma o tiro da W Ou se tem Muitos teriam picado Aqui para confirmar Deixa eu ver se é isso mesmo, Rain Já teria tomado o tiro da WP Não Code é aranha Code é aranha Ó Avançou banana Avançou banana Eu mato Eu mato Olha lá Vem, vem banana Abre banana Vai, vai Ah, mas tá aí Ok Liga aí Em cima do Do Ah Tá na fundo Leirado 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 Boa Os propícios cansados Ui Ele é um Falar a verdade, peraí, deixa eu mudar sua live aqui que tá dando eco, peraí. Focaram. Vaque. Vai. 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 Vamos. Vamos. Não foi. Não quis gastar, espalhou na smoke, beleza. Beleza. Ah não, já gastou, co, já gastou. Eu já gastou. Meu deeeeeeus! É. É. Aí faltou um bom uso de utilidade, é. É. Tem coisa que era melhor às vezes você não falar com ele, deixar em off. Tem que confiar mais na mira, pô. É, tá dando uma chute de piada. É, quem é aquilo lá? Olha a flash ali, olha a flash ali, ela vai parar. Meu deeeeeeus. Meu amigo. Teve que virar. Meu amigo. Teve que virar, velho. O cara jogou um coco, velho. Jogou, jogou um coco. Jogou um coco. Não, se é uma perfeitinha minha ali, você mata mais também, eu vou te falar uma coisa. Jogou. Jogou, jogou. 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 Jogou, jogou. 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 Amei, bangei. Alcan yak. Oh, nao. Tirei a cara. Não. Ah, nooo. Ah, noo. Não, ah, não. Amei, não. Namo tá longe daárias boca. Usa hisa a minha. O que? AHi, please. Se eu bem conheço o Cold... Eu curti esse round que demorei pra raciocinar o que tava acontecendo. E os cara falando dois de HP no... Dois taggeados, certo? Na caixinha, na caixinha da direita, tá ligado? Ah... Essa aqui? Não, na direita. RKZ? É RKZ. Fala pros cara que é RKZ, mano. Se eu entrar aí não vai mudar essa caixa, Cold. Vai ficar RKZ. Vai lá, peguei o seu lado. O defuso tá pra você também. Segura! Não! Eu tô louco! Eu tô louco! Não paro por nada Sigo aqui dando ruim Ponta de faca Vazio por dentro, caço algo que valha Acho que enfim Encontrei uma estrada Então eu Não paro por nada Sigo aqui dando ruim Ponta de faca